Nunca se esqueça que o Mourão, nunca se esqueça, achava que nenhum fardado devia fazer política, não devia nem votar. Ele não queria aparecer, ele estava horrorizado com o que estava acontecendo no Brasil nos anos 62, 63, 64. Então estavam eles aí, o Brizola, o Jango e o meu pai como comandante da região e ele começou a escutar o que eles estavam programando para trocar o Brasil num governo sindicalista. Aí ele disse, não, eu preciso me acordar e vou começar a conspirar eu, porque eu sou um democrata nato e eu não admito que isso possa ir avante. Preciso abortar esse movimento deles. Ele chamou o Castelo Branco, que tinha sido companheiro dele, e disse, o Castelo, escuta aqui, eu vou sair, porque sair não se pode... Mourão, não saia, não é a hora, Mourão, não saia. Por favor, vou sair sim. Estou te pedindo, pelo amor de Deus. Olha, sabe de uma coisa, eu gosto muito de você, mas você é um cagão. Que os Estados Unidos ficou encantado dele ter saído, porque os Estados Unidos estavam prontos para ajudar. Mas como saiu um nacional do país fazendo a Revolução, os Estados Unidos adorou. Ele recebeu algum financiamento dos Estados Unidos? Não. Não tinha algum contato com os Estados Unidos? Não, não. Nenhum. Quando ele fez a Revolução, ele pensava que ia ser candidato em 30 dias o Magalhães Pinto, que o traiu. Quando a Revolução se deu, eles deixaram o Mourão de lado. Se ele tivesse querido dar uma de Franco, o General Franco, ninguém tirava ele ali do poder naquele dia, sim ou não. Ele entregou a Revolução ao Costa e Silva, que estava de cueca. O Mourão mandou acordar ao Costa e Silva, disse, olha, está aqui a Revolução para você. Ele ficou muito diminuído, talvez seja a palavra, de que aquele gesto que ele teve para melhorar o país tinha piorado. Ele dormia com um revólver embaixo do travesseiro. Então ele dizia, a mim vivo ninguém me leva. Porque ele sabia que jogavam as pessoas do avião lá no meio do mar. Eu me suicido, mas eu não me entrego para que façam nada disso comigo. Você não pode imaginar a pureza do Mourão. Um patriota que não estava no exército para se divertir, nem com ideias de enriquecer. Ele era muito avançado, lia em francês, lia em inglês, então recebia livros. Ele era um oficial do exército fora de série, fora de série. E bastante odiado. Ele era de uma doçura dentro de casa, de um bom humor. Agora, quando ele estava fardado, tendo que dar ordem no gabinete, eu quero crer que ele teria uma postura de continência, bater pé. Não duvido nada. O meu pai, ele seduziu, depois de viúvo, ele seduziu muitas mulheres. Mas era o papo dele, o papo impressionante dele. Mourão foi um grande pai. Nós tínhamos o quadro negro e todo dia tínhamos aula com ele de filosofia, de gramática, de química, de matemática. O meu pai ia comigo no carro que nos levou, eu toda vez que tinha de noite. E ele dizia para mim, olha, Laurita, é o seguinte, se você não quiser casar, você pode dar a volta para trás, eu levo você para casa. E depois do casamento, aí você tem que segurar a onda, tem que ser fiel. Quando eu cheguei de madrugada no hospital, e ele estava lá na cama, à meia luz, eu segurei assim, o papai disse, papai, sou eu, a Laurita. Cheguei, aí começaram a rolar as lágrimas dele, sabe? Assim, nos dois olhos. Enquanto o meu pai morreu, e eu morava em Paris, não vim para o enterro dele, foi impossível. Eu me enterei que o meu pai tinha morrido pelo jornal Le Monde. E a morte dele foi assim. Ele não pôde se despedir de ninguém. Ninguém sabe se ele pensava ou não pensava, porque ele não podia se expressar. E quando ele estava paralisado, também não podia escrever. Eu tenho uma teoria que a gente morre na lei da gente, eu acho. Eu acho que as pessoas, nós todos morremos. E eu acho que o Mourão, Deus mandou ele ficar paralisado, sem poder abrir a boca, sem dizer nada, porque ele tinha uma língua muito comprida. E afiada, né? Uma língua afiada. E aí E aí E aí